Existem tartarugas praticamente no mundo todo. Muitas vivem em água doce, rios, lagos e lagoas. Outras vivem nos oceanos ou em terra. As pessoas veem as tartarugas como agradáveis e pacíficas. Mas na realidade, essas pequenas criaturas podem ser mortais. Às vezes, apesar de seu tamanho pequeno, elas são capazes para se defender, atacar animais incrivelmente grandes. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. As tartarugas não possuem dentes, apenas uma lâmina córnea usada para arrancar pedaços dos alimentos. Veja o poder da sua mordida. Os crocodilos geralmente comem uma tartaruga. Mas no vídeo a seguir, podemos ver que os papéis se inverteram. A tartaruga é quem dá o bote primeiro. O jacaré sai rapidamente, na certa sem entender quem o atacou. Talvez a tartaruga quisesse se vingar por seus amigos. Não se sabe como esse rato foi parar dentro desse aquário. Mas esse foi o seu fim. Tartaruga jacaré atrai preso com um apêndice de língua semelhante a um verme. Este tipo de tartaruga é um habilidoso quando o assunto é presa subaquático. Eles empregam uma técnica única e inteligente. Essa técnica lhes permite pegar facilmente uma presa. Ela usa para atrair os peixes. E dentro de segundos o peixe morde a isca. Nesse momento a tartaruga só tem apenas que fechar a boca. E elas vão além, até na sua principal adversária. Essa pensou em morder a águia. Por outro lado, a águia não deu muita atenção. E a todo momento ignora o ataque furtivo da tartaruga. Nessas cenas podemos ver a estratégia principal das grandes tartarugas. A de levar sua presa para debaixo da água e afogá-las. Esse pato ficou preso e não conseguiu se livrar da mordida. As cobras da água são geralmente venenosas. Nessa cena ela não consegue utilizar o seu veneno contra a tartaruga. Veja, na primeira mordida a cobra já está muito ferida. Depois ficou fácil para a tartaruga terminar de devorado. Nessa incrível cena, esta tartaruga conseguiu pegar uma cobra. A cobra tentou se enrolar na tartaruga. Como normalmente faz com todos os seus oponentes. A batalha durou alguns minutos e a tartaruga quase venceu. Mas a cobra conseguiu escapar e fugiu rapidamente. Este é um dos vídeos mais engraçados de hoje. Este cavalo curioso chegou muito perto de uma tartaruga. E acabou levando uma baita mordida. O cavalo fugiu tão longe e tão rápido quanto pôde. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. E te convido a se inscrever aqui no canal. Não se esqueça também de deixar o seu like e o seu comentário no vídeo. E se inscrever aqui no canal. E se inscrever aqui no canal.